E aí pessoal, depois de bastante tempo aí trazendo só videozinho de fragmovie, kills editados, hoje vou trazer para vocês aí uma partida, um vídeo inteiro, uma ranqueada, e aqui no chalézinho, bomba, não gosto muito de bomba não né, que o time tem que ficar preocupado em defender dois objetivos, temos aí operadores novos, vamos ver como é que a gente se sai né, e isso aí, bom vídeo para vocês. We need to locate a bomb. Your drone has found a bomb, 10 seconds to go, 5 seconds, The defuser has been recovered, proceed to bomb's location and defuse it. Almen nessa, que nada MF? O quewando? Fc assim, vamos lá aparece, opão óBairdial. Nós estamos voltando a bomba, топos, IIiiiI A UTBIO O que é isso? 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 We need to locate a bomb. Be advised your drone has located a bomb. 10 seconds. Five seconds before insertion. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and diffuse it. That brings our drone. Device is going back. Reloading! Hold the ammo! Some serious fire! Time to make a two-door. Time to make a two-door. No. I'm gonna be working! I can't remember them. Boom. I'm not actually waiting for them. Good luck, man! I'm not a problem! It's a room for the room for the room. There you go! I'm not a problem! We must recover the defuser. Op 4, I stop standing. The defuser has been recovered. Op 4 eliminated. The defuser has been recovered. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí